Nós tivemos um registro de um grave acidente também em Araquari. Pelo menos duas pessoas ficaram com ferimentos. Vamos conferir. Foi uma batida violenta no quilômetro 26 da BR-280, na região de Araquari. As imagens de como ficaram os dois veículos são estarrecedoras. Um retrato de destruição na rodovia. O caminhão de frete está irreconhecível. A frente dele já não existe mais. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Voluntários, esse bitrem saía de uma empresa e atravessou na frente do caminhão de frete. A colisão foi inevitável. O motorista e a mulher, que estava no passageiro do caminhão de frete, sofreram lesões graves. A situação do homem era bastante preocupante. Ele tinha um trauma importante na região do peito, além de cortes no rosto, nos braços e nas pernas. Por sua vez, a mulher estava com suspeita de fratura nos braços e também apresentava cortes na face. Ainda havia o filho do casal no veículo. Ele também foi levado ao hospital. O estado de saúde dele é desconhecido. O motorista do bitrem, bastante assustado, foi quem acionou o resgate. Ele nada sofreu após o acidente. É impressionante, né? Como ficou o veículo ali depois da batida. Sempre é preciso muita atenção no trânsito para evitar situações como essa. A gente vê ali que o veículo ficou bastante danificado. Então, vamos lá.